97 kits entregues para a reforma e construção de casas. O kit contempla a cobertura de uma casa 5x6, pregos para fixação do telhado e madeira, além da construção do banheiro em alvenaria. O programa vai atender 57 famílias da etnia Caigang, na comunidade de Passo Liso, e outras 40 famílias na comunidade de Palmeirinha, da etnia Guarani. Para nós é muito importante, na questão da habitação, para nós é uma coisa bem bacana. A gente vem a longo tempo pleiteando esse tipo de situação, até pelo que a gente tem, muitas famílias precisando desse tipo de contribuição. O Sadi Mendes é um dos moradores beneficiados. Vai reconstruir a moradia. Se não tivesse esse auxílio que era mais difícil, como o senhor ia fazer? Não tinha como? Não tinha como ficar mais difícil. O projeto foi desenvolvido pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. O critério para receber o benefício era estar cadastrado junto ao Cade Único do município de Chopinzinho. A edificação será em madeira, material retirado da própria reserva. Tem uma equipe que auxilia a retirada das madeiras desvitalizadas, é bom que se diga, onde a associação, através da liderança indígena, conseguiu, junto ao IBAMA, essa condição de fazer, ter essa madeira de uma forma legal, lícita, sem incorrer no processo de agressão à natureza. O investimento do programa é de 230 mil reais, recursos do município de Chopinzinho. São recursos que, anualmente, nós destinamos aqui para a reserva. Mas, no histórico que nós temos dos anos anteriores, o investimento que a administração fazia era apenas no setor da agricultura, para o cultivo da terra. Então, nós conversamos com as lideranças, com as lideranças da reserva indígena, e eles pediram que fosse investido em outras áreas. Também na moradia, no esporte, em outras áreas que nós estamos investindo. E agora chegou a vez, então, de entregarmos esses 97 kits para a alegria das nossas famílias. O cacique João Santos explicou que este investimento é importantíssimo. As comunidades indígenas já fizeram o pedido de moradias junto à Coapar, mas a burocracia do programa atrasa a liberação dos investimentos. Temos protocolado 150 casas entre Guarani e Caingang, que a Coapar protocolou já para nós, já do ano passado, mas nós estamos esperando ainda, não deu certo ainda, né? Estamos esperando também. Uma parceria. O município entregou o material em contrapartida com os povos indígenas, com a madeira para edificação e a mão de obra. em contrapartida com os povos indígenas. O município entregou o material em contrapartida com os povos indígenas. O município entregou o material